O Monte da Perdição ficava no meio do planalto de Gorgoroth, dentro da Terra Negra em Mordor. Lá, Sauron usou o fogo do monte para suas mais sombrias feitiçarias. Talvez seja o monte mais importante da Terra-média, pois foi lá onde um anel foi forjado e destruído. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje conheceremos a história de Orodrin, o Monte da Perdição, a Montanha do Fogo Ardente, que foi praticamente o ateliê trevoso de Sauron. Monte da Perdição em inglês é Mount Doom, é a tradução de Amon Amarth em Sindarin, o élfico cinzento. Amon significa monte ou colina e Amarth significa destino ou perdição. O nome foi dado porque o vulcão estava ligado a profecias antigas e pouco compreendidas, mas reveladas no sonho de Boromir e Faramir. Quando os versos do sonho dizem que a perdição está próxima, pois a ruína de Sildur, ou um anel, despertará, seria encontrado novamente. Na edição brasileira de O Senhor dos Anéis, a palavra Doom desse verso foi traduzida por Sina, que faz sentido, pois também se tornou a Sina, ou a Perdição de Sauron, quando um anel foi destruído no Monte da Perdição. Tanto que Frodo confirmou isso quando chegou lá no Monte com um anel. Ele disse a Sam, no Monte da Perdição, a Perdição há de acontecer. Antes, a palavra Perdição foi usada contra Gondor, quando o vulcão entrou novamente em erupção, como vamos ver mais à frente. Seu outro nome em Sindarin é Orodruin, pode ser traduzido por Montanha do Fogo Ardente. Orod significa Montanha e Ruin significa Fogo Ardente ou talvez Vermelho Flamejante. Muito antes de Sauron, Melkor, seu mestre, criou o Monte da Perdição na Primeira Era, e o nome Mordor pode ter sido dado a essa terra antes de Sauron se estabelecer lá, por causa das erupções do Monte Vulcânico. Quando Sauron escolheu a terra de Mordor como sua morada na Segunda Era, Orodruin foi o motivo de sua escolha. Ele usou fogo que brotava do coração do monte para fazer suas feitiçarias e forjas. Sauron aparentemente usava aqueles fogos com frequência, pois a entrada até a montanha estava sempre consertada e desimpedida. O resultado mais famoso de sua forja, e na verdade o único que temos certeza, foi o Um Anel de Poder em 1600 da Segunda Era. Sempre que Sauron crescia em poder, as erupções do monte se renovavam, e foi em 3429 da Segunda Era, pouco antes de seu ataque a Gondor, que as explosões do vulcão fizeram com que os Dúnedain dessem à montanha um novo nome, Amon Amarth, Monte da Perdição. No último ano da Segunda Era, em 3441, quando Um Anel foi cortado da mão de Sauron por Isildur, Mestre Elrond e Círdan o aconselharam na encosta do monte a destruir Um Anel, mas Isildur reivindicou Um Anel para si, como pagamento por ter perdido seu pai e irmão na batalha. Já em 2954 da Terceira Era, o Monte da Perdição despertou novamente, e os últimos habitantes de Filien fugiram aterrorizados para o Anduin. A partir de então, o vulcão entrava em erupção esporadicamente até o final da Terceira Era. Como todos sabem, a missão da Sociedade do Anel era destruir o Um Anel no Monte da Perdição, mas somente Frodo e Sam chegaram até o monte, juntamente com Gollum, que não fazia parte da Sociedade, mas sabemos de suas contribuições. E foi lá, no sopé da montanha, que tivemos uma das cenas mais emocionantes de O Senhor dos Anéis, quando Sam carregou Frodo. Sam olhou e chorou no coração, mas não vieram lágrimas aos seus olhos secos e ardidos. Eu disse que o carregaria, mesmo que isso quebrasse minhas costas, murmurou. E vou fazer isso. Venha, Senhor Frodo, exclamou ele. Não posso carregá-lo pelo Senhor, mas posso carregar o Senhor e ele também. Então levante-se. Vamos lá, Senhor Frodo, meu querido. Sam vai lhe dar uma carona. Só diga a ele aonde ir e ele irá. Também foi no monte que os dois hobbits foram atacados duas vezes por Gollum, na subida do monte e dentro da fenda da perdição, quando Gollum arrancou um anel e o dedo de Frodo e caiu no fogo da perdição, destruindo assim o um anel. A queda de Gollum com o um anel desencadeou a maior de todas as erupções do monte da perdição, causando a destruição de seu cone, que foi partido em pedaços. Frodo e Sam conseguiram escapar da fenda da perdição, mas ficaram ilhados em meio ao tormento de Orodrin, mas foram resgatados pelas águias e Gandalf. Eles foram encontrados lado a lado de mãos dadas em um pequeno morro rodeado por rios de fogo. Após a derrota final de Sauron, Mordor ficou quase vazia novamente, pois os orques dentro da Terra Negra fugiram ou foram mortos. Mesmo se tornando uma terra maligna devido aos milênios de corrupção feita por Sauron, Mordor ainda era capaz de sustentar a vida. Então sua terra foi dada aos inimigos derrotados de Gondor como um consolo, bem como aos escravos libertos de Nurn, que anteriormente foram forçados a cultivar lá para alimentar os exércitos de Mordor. Não foi contado mais sobre que fim levou a terra inominável e o monte da perdição, se foi recuperada e restaurada de toda a malignidade do inimigo, se foi removida de suas terras a terrível memória da sombra. Sobre a geografia do Monte da Perdição, ele ficava sozinho em uma planície vazia no planalto de Gorgoroth, no noroeste de Mordor, e estava conectado à Torre Negra Baradur com a estrada de Sauron. O monte tinha 4.500 pés de altura, que dá mais ou menos 1.372 metros. Sua altura não era tão impressionante, é bem mais baixa do que a do Monte Etna, o vulcão ativo na Itália, que alcança 11.000 pés de altura, que dá 3.343 metros. Dentro do cone do Monte da Perdição, estavam as Samathnaur, as câmaras de fogo, que conduziam à fenda da perdição, o abismo de fogo onde um anel foi forjado e destruído. Para acessar a porta para Samathnaur, havia a estrada de Sauron, que aproximava-se do lado leste da base do monte por uma passagem elevada, e então envolvia a base como uma serpente. Nesse ponto, a estrada parecia danificada pela lava e reparada várias vezes. De acordo com Karen Fonsted, a autora de O Atlas da Terra-Média, o Monte da Perdição era evidentemente um vulcão composto ou extrato-vulcão, formado por camadas alternadas de cinza e lava. Durante um cruzeiro pelo Mediterrâneo em setembro de 1966, ao navegar perto do vulcão de Stromboli, na Itália, Tolkien disse que nunca tinha visto nada que se parecesse tanto com o Monte da Perdição. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar nosso velho amigo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.